Lá vamos nós de novo falar da Binance, problema na França, sim na França, bom aqui diz que Binance está sob uma investigação na França, suposta lavagem de dinheiro, Binance estaria sendo investigado na França por lavagem de dinheiro, a situação está complicada, lavando dinheiro aí complica, subsidiária da Binance, para quem não sabe a Binance é muito espertinha, onde é forte para lá e para cá, ela joga a subsidiária dela, e a gente tem aqui a Binance US, subsidiária Binance americana e Binance TR, TR é o que? A Turquia, é da França, eu acredito que seja da Turquia, estou tentando achar aqui que é da França, aqui ó, TR é da Turquia, mas tem uma subsidiária da Binance aí, perdida por aí, que atua também na França, Binance é muito esperto, né, aqui no Brasil seria a mesma coisa, você acha que o CZ iria confiar assim, né, se CZ se você tacasse, né, um CNPJ por aqui e tal, eu colocaria uma Binance BR, né, mas ele mais esperto, Binance português na rede social atrelada a Binance Global, não tem CNPJ no Brasil, tá de boa, tá tranquilo, só um perfil ali português, que, né, dá uma enganada atrelada a Portugal, mas, comunica com os brasileiros, bom, subsidiária Binance aí na França, está sendo investigado por exercício ilegal da função de prestador de serviço sobre ativos digitais, é isso, se é que age ali, agora a galera vai agir, vai agir, que uma vontade, né, e isso inaptou, podemos falar assim, inaptou o BNB, que poderia estar trabalhando acima de 300 dólares, agora está aí em 200 e meio, né, segurando, né, evidentemente a própria Binance vai ter que empurrar esse preço para cima aí, tá, O Ministério Público de Paris confirmou a informação, ixi, o órgão governamental diz que a investigação, aí se refere a suposta participação de operações, investimento, ocultação, conversão, sendo estas realizadas pelos autores, né, de delitos geradores de lucros, e os investigadores apuram-se a Binance teria infringindo as suas obrigações no que diz respeito ao controle, bom, e é isso, além disso, a Binance é suspeita de ter violado a lei francesa, é, rapaz, o que que está acontecendo nesse cenário, hein, tudo parece que está sendo construído aí para a Binance sair da sua, do seu reinado, né, tudo está começando ali, né, a ganhar um aprofundamento maior, né, Enquanto a Coinbase está bem em silêncio ali, a tinta não assegurada, a Binance está ativa, bastante ativa, mas está sempre envolvida em grandes polêmicas, Ah, colapsou, não sei quem a Binance está no meio, ah, não sei que não, a Binance está lá no meio, né, e está ajudando, pô, tá, a gente está ajudando, ele vem uma churrada de, 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 de país aí, acusando a Binance de não sei o que, então fica um negócio meio confuso na mente dos investidores e acaba sobrando para o mercado e também para o BNB, até o próximo.